Me dá imagem aí, já dizia aquele velho deitado, aquele velho deitado, morrendo de preguiça. Um dia da caça, o outro do caçador. Peraí, estão apreendendo os carros da SMT, tá errado esse negócio aí, ué. Geralmente não é o contrário, os dias pra trás nessa caminhonetona aí, tinha o pessoal da SMT lá de Senador Canedo, no gás, atrás de um motoqueiro. Tá parecendo até a porta da casa do motoqueiro, que eles pegaram e levaram a moto do cara. Agora, eita, meu Deus, o que é isso? As informações que chegam é que um oficial de justiça esteve lá na prefeitura da cidade pra fazer as buscas e apreensões das viaturas da SMT lá no Canedo. Peraí, os carros eram alugados e não estavam com os pagamentos do aluguel dos veículos em dia. Eita, aí foi pro guincho. Em nota, a SMT lá de Senador Canedo diz ter sido surpreendida pelo oficial de justiça com a ordem de recolhimento e informaram não ter nenhum débito com a locadora dos veículos. Inclusive, já tomaram as providências necessárias. Aí agora é com a justiça, né? O oficial só vai lá só pra cumprir o mandado. Eita! Eita! Eita!